Música Bom dia amigos do grupo falando de eletrônica Recebi este aparelho de solda aqui para reparo Ele ligava, então quer dizer que a fonte baixa estava funcionando Mas não tinha tensão nos terminais de saída Já fiz o reparo do equipamento Então resolvi fazer este vídeo Para facilitar a vida de muita gente Porque, confesso que tive que bater um pouquinho de cabeça para arrumar Então, ele trabalha só com dois GBTs Só tem dois GBTs Os outros normalmente trabalham com quatro Este aqui é só dois E, então, trocados eles Sempre tem mais alguns componentes Então foi trocado Aquele diodo Zener que está lá embaixo Vamos ver se chegamos ali mais próximo Este aqui é um diodo Zener O resistor lá atrás Que abriu, que é 10R E aqui no outro lado No outro GBT Vamos lá Aquele resistor de 10R Também lá atrás Então seria os dois GBTs Os dois resistores E um diodo Zener que eu troquei Tem outro diodo Zener que está aqui Este estava bom Então Eu vou mostrar agora A pegadinha dele Então, aí está Eu fiz um desenho breve Do que normalmente se encontra numa fonte de alimentação Fonte de alimentação Vamos supor uma fonte que tem um transformadorzinho drive Que eu nem Eu não o risquei aqui Mas seria um transformadorzinho drive Com dois enrolamentos de saída E um primário O que eu encontraria numa fonte normal de alimentação Um resistor ligado até no gate Mais um resistor Um diodo de sinal Até no gate Um resistor Para não deixar o gate aberto Então, para que ele não oscile Quando não tenha sinais aqui E entra em curto Então, isso aqui Deixa sempre ele Em nível baixo Isso aí seria o normal de encontrar Mas, nessa maravilha Que trabalha só com dois fetes O que eu encontrei? Eu encontrei isso Um circuito completamente diferente E aí que está a pegadinha Aqui tem um resistor e um diodo Não sei o porquê desse diodo Mas tem No gate tem um resistor de 10R Perfeito 100% acatável E aqui tem esse circuito Então, com um resistor de 15R E um diodo normal Vamos supor que ele fizesse A função desse circuito aqui Ou dessa parte só Beleza E aqui que está a pegadinha Um capacitor e um zener Como é um diodinho SMD Não tem marcação que identifique o que ele é A gente pensa que na fonte No gate Normalmente se usa um diodo de sinal E eu coloquei um diodo de sinal ali E não funcionou Não fez nada Porque um diodo de sinal Ele simplesmente isolou esse circuito aqui Isolou a entrada do gate Porque ele é um zener Então, a pegadinha desse circuito está aqui Tem dois diodos zener Para os dois gates Senão, o capacitor aqui isola O pulso E não deixa chegar no gate Então Fiz esse vídeo justamente Aqui só para alertar os amigos Que consertam Esse tipo de equipamento Que tem dois diodos zener No circuito Que alimenta o gate Sem isso Não funciona O normal A gente pensa Ah não, é um diodo de sinal Não aparece Nada de muito diferente É um diodinho de sinal E daí começando a analisar Então Fazendo esquema E analisando Se vocês verem a marcação ali Ele aparece como DZ Está ali, olha DZ6 DZ6 Diodo zener 6 Que é aquele lá Tem o D18 É o primeiro O R87 E o DZ6 Diodo zener 6 É o mesmo diodo zener Que está ali Esse aqui é a marcação dele Está ali R82 DZ8 DZ8 Diodo zener 8 Então só para deixar Todo mundo Ligado Se colocar um diodo comum Não funciona Se colocar um diodo zener De maior tensão Possivelmente não vai funcionar Também Porque ele necessita Essa queda Que junto Com esse capacitor Aqui Vai fazer O serviço De alimentar O gate Dessa CGBT Está aí Está consertado Já testei Já soldei Aqui a gente sempre faz o teste Ver se está soldando Coloca na Na potência média Na potência máxima Faz um corte De um metal Na potência máxima Para ver Funcionando perfeitamente Beleza meus amigos Então pessoal Só faltou dizer o seguinte Como se é um equipamento Que é usado Às vezes Usos meio extremos Em lugar onde tem Limalhas de ferro Umidade Eu sempre dou um bom Acabamento com verniz Passo um verniz na placa Pode ver até o CI lá No fundo Que ele ficou com Com verniz por cima Eu envernizo bem a placa Em cima Embaixo Por trás dela Com verniz Deste De spray Faço uma boa camada Bem grossa Para que Dure o maior tempo Possível Esse conserto Então uma boa camada De verniz Sempre é bem interessante Ser passada Nesses equipamentos Qualquer malhazinha de ferro Que porventura O cooler Puxe para dentro Tem esse cooler Aqui na parte traseira Do equipamento Que puxa Bastante ar para dentro Então Qualquer coisa que caia por perto Ele Estando invernizado o componente Possivelmente não vai fechar um curto Não vai estragar com tanta facilidade Beleza meus amigos Segue o canal Dá aquele joinha Compartilha com os amigos Sempre alguma informação Bastante interessante Que pode ser útil Para alguém Grupo Falando Eletrônica Aquele abraço Do Luiz O Bial Dá aquele joinha Inscreva-se no canal E ative as notificações